Vou puxar aqui o superchat do Junior Santos aqui que mandou 5 reais pra gente, que já é bom porque a gente já começa a falar aqui de São Paulo também, usando a própria situação do Palmeiras e do Abel. Existe um paralelo entre Zubeldi e Abel? Em que lugar que ele coloca aqui? O estilo do argentino me lembra muito do Abel nos primeiros anos do Palmeiras. Concordo plenamente. Vocês acham que o argentino vai ser tão odiado, né? Tipo um exercício de... Mas realmente há uma semelhança nesse começo mesmo. Eu falo aqui, isso é uma prova. Ganha... Vamos ver quando o Zubeldi começar a ganhar. Vamos ver. Porque aí a parte da imprensa também vai odiá-lo. Esse papo de ele pega metrô, ele é putz, isso aí vai morrer, cara. É, a teoria dele é de que é a vitória que coloca o cara nos holofotes e a partir daí o hate vem. Mas o Muricy não era odiado no momento de... No YouTube é assim também. Se você ficar muito conhecido, você é muito idiado. O Ramon Dias, ele foi machista quando ele tava no Vasco. A discussão durou 10 horas. Por quê? Porque o Ramon nunca ganhou nada no Brasil. Nunca ganhou nada. A gente tá aqui discutindo tudo isso porque o Abel ganha. Ele é vencedor e ele é relevante no noticiário do jornalismo esportivo. Ele é relevante. Por mais que ele seja um babaca, mas ele é relevante. Mas eu vou te falar uma coisa. Nessa comparação, a gente nunca pode dizer com certeza que a pessoa nunca mais vai errar. Ainda mais o homem em relação ao machismo, qualquer coisa do tipo. Às vezes você acha que uma pessoa tá completamente esclarecida sobre um tema e um tema como esse, principalmente, a pessoa pode derrapar. Todos nós estamos sujeitos a isso e por isso todo mundo tem que se policiar, buscar aprender, tá aberto a ouvir as críticas, etc. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Zubeldia tem alguns precedentes positivos. Eu também acho. Eu gosto muito dele. É, eu acho que ele procurou, por exemplo, a diretoria de São Paulo pra falar sobre esse excesso de cartões que ele recebia. Já me pareceu uma atitude diferente do Abel. Porra, eu não sabia disso. Posso tá depositando uma esperança excessiva na coisa, mas me parece que quando o Abel começou a receber cartão amarelo, a postura foi oposta. De culpar o sistema, culpa a arbitragem, culpa o futebol brasileiro, que é assim, que o português não é. E o Zubeldia me parece ter uma postura mais humilde nesse sentido. Eu acho que ele tá preocupado em não se tornar uma pessoa marcada negativamente pela imagem que ele passa, em termos de energia, de... Ele é um cara estourado, né? Eu acho que ele já errou feio nisso, inclusive, quando ele deu aquele soco na mesa durante uma coletiva. O repórter questionou ele depois do jogo contra o Atlético Mineiro. E ele foi super mal com o repórter. Acho que aquilo lá é injustificável. A gente tem que... Total. O repórter tá lá pra fazer a pergunta, muitas vezes nem tá afim de estar ali, mas é o trabalho do cara. E o cara faz a pergunta e ele tem que... Ele tem que levar na cabeça. E a gente tem que criticar, né? Então, mas eu acho que ele me parece mais aberto a ouvir as críticas. E tá preocupado em não ser negativamente visto por causa desse tipo de postura. Enquanto o Abel, acho que já ligou o botão do Cessado. Porque ele não tem mais como se salvar dessa pecha, praticamente, né? Cara, qualquer pessoa meio coerente, minimamente coerente, faz essas duas cagadas publicamente. Eu fico imaginando eu fazendo essas duas cagadas publicamente. Mano, o que eu vou ouvir aqui no WhatsApp dos meus amigos, da minha família? Puta que pariu, né? Você viajando e isso aqui. Cara, você fica envergonhado pelas suas atitudes. Quando você não fica envergonhado por atitudes dessas, é porque, mano, você tá mal intencionado. E eu acho que o Abel é sim um cara que, meu, ficaria envergonhado dessas situações sim. E não tá ficando porque eu acho que realmente... É o que o Rodolfo falou. Ele não sabe nem onde ele errou. Na nota que ele solta ontem, ele diz... Ah, mas na mesma coletiva eu exaltei a Leila por ela ser... Tipo, ele não sabe que ele foi machista. Ele não sabe, ele não conseguiu identificar. Então, eu acho que essas coisas estão criando anti-exemplos para os treinadores estrangeiros, né? Que agora virou moda no Brasil. Pô, a gente pega o top 4 do Brasil, aí tem um brasileiro, né? Do campeonato do Brasileirão. É o Tite. É, e os caras sabem que isso tá acontecendo, sabem que é uma tendência e sabem que tem um cara que já tá marcado e sabem o que eles não devem fazer pra atrair tudo isso, né? Eu acho que o Zubeldia tá pensando nisso também. Não só ele, o Arthur Jorge... Por falar no Arthur, eu até tava falando com o Franklin, o Thiago Franklin, que a gente recebeu no podcast essa semana, ele tava me lembrando, o Arthur, ele teve uma atitude patética numa coletiva recente do Botafogo, que foi o repórter que fez uma pergunta pra ele e aí acho que ele não foi brifado ali pela assessoria do Botafogo de, cara, os repórteres, eles vêm aqui e fazem a pergunta e às vezes tá lá na rádio, tá na TV, o cara chama, a zona mista tá rolando, os caras tão passando, o cara faz a pergunta e vai embora, o câmera fica aqui pegando a sua resposta pra ele usar depois. Aí o repórter foi embora, ele... O próximo que levantaram aqui, ele saiu. Levantou e foi embora. No meio da coletiva. Tipo, totalmente deselegante também. O Jorge Jesus já teve falas problemáticas pra caramba quando treinou o Flamengo. Sabe, então... Mas aí, cara, eu acho que assim, mas aí ali não tem nenhum preconceito e é uma questão que ele deve ser um descostume com os hábitos brasileiros e como que era na Europa, etc. Que o cara com toque, o cara meio que saca. Isso é uma coisa menor, assim. Não, não, total. Não dá nem pra comparar. Não dá nem pra comparar. Só tô dizendo aqui, tipo, o Gabriel falou, os caras, tipo, já tão... Tem que ficar alerta, mano. Não vamos fazer igual o Abel. Não vamos ser o exemplo desse cara aqui. Agora, com relação ao Zubeldia, pra mim tem diferenças, assim, brutais, assim. Eu não consigo ver a mesma... Essa semelhança não é tão semelhante. E às vezes, assim, é óbvio que... Estamos falando de dois caras mega competitivos, caras que odeiam perder, caras que... Odeiam a arbitragem. Dão a vida. Caras que, assim, existem... Eu acho que pra você ser um técnico de sucesso, e lendo o livro do Guardiola, que é o maior do mundo, né? O maior da história, você consegue enxergar muito isso. Você precisa ser um grande obcecado. Psico. Tem que ser meio louco das ideias. Psicopata do... Se você... Se o cara for, tipo, um técnico que, tipo, trata o trabalho de ser técnico como um trabalho qualquer, que o cara, tipo, acorda os seis da manhã, chega no clube sete horas, trabalha até as dez e vai embora pra casa. Esse cara não tem menor condição de ser técnico. Concordo. O técnico é um cara que ele tá trabalhando, dormindo, assim. É, o Simeone, né? Dizem que o Ronaldo chegava na madruga lá na Inter. Trabalhando nas férias. O cara tá, velho, tipo, o cara tá antenado, ele tá sacando, ele tá pensando, refletindo o tempo todo. Eu vi a entrevista do Guardiola pro Renato Seniz essa semana na ESPN, uma exclusiva que ele deu. Aliás, como é difícil, hein, Seniz, entrevistar o Guardiola, o cara tem respostas absolutamente curtas, parecia alguns entrevistados. Calma, 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 Lombardi. Porra, mas difícil, cara. Eu fiquei me colocando no lugar dele, tipo, nitidamente acabaram as perguntas dele. Era 15 minutos de entrevista, ele preparou, ele preparou pra 45 e 15 minutos já tinha acabado. O cara é muito, ele não se estende nas respostas. Mas em algumas ali, ele falou coisas interessantes, como perguntado, ele perguntou, como é que é a sua rotina hoje? Quando você tá de férias, você fica muito ligado? Ele falou, não, cara, eu ficava mais antes. Hoje eu me dedico mais à minha família, mas assim, eu sempre tô de olho, sempre tô acompanhando uma coisa ou outra. Fiquei vendo a Olimpíada pra caramba em casa e tal. E o Guardiola pode, né? O Guardiola, os outros têm que estudar mais pra correr atrás do prejuízo. Agora, o Abel e o Zubedi tem essa característica parecida e por eles terem essa característica muito obsessiva, vão haver as comparações. Mas pra mim, assim, elas começam a parar por aí, assim. As características são outras, a escola é outra e inclusive o ar. O Abel tem um ar soberbo. Sim, concordo. O Abel tem um ar... O Zubedi, às vezes no começo da resposta do Zubedi, parece que ele vai pra um lado arrogante, mas ele não vai. Não vai. Reparei isso várias vezes. Tanto que ele virou, desculpa, ele virou pra um reparo e falou, você tem quantos anos? Ele fez outro dia um negócio falando do São Paulo. Eu falei, vixe, ele vai desafiar o cara. Não, ele tava tendo uma troca legal ali com o cara mesmo. Mas o Abel era esse cara no começo. Ganhou o Brasileiro de 22 e deu uma guinada, assim. Não dá pra botar a mão no fogo pelo Zubedi ainda, né? Não dá, não dá isso. Imaginar o Zubedi daqui três anos é o que a gente tá fazendo. Ganhando tudo. Porque é isso, cara. Dê poder ao homem que você vai sacar a real personalidade dele, assim. E tire o poder dele depois que você vai conhecer mais ainda, cara. E outra, a gente tá falando de dois caras, a gente não falou ainda, né? Que são jovens, né? O Zubedi é, sobretudo, mais jovem que o Abel, né? Sim. Tem o quê? Trinta e poucos ainda, né? Não, 40. Hoje a gente tem 40. 43. É, o Abel tem 45, cara. E é o que a gente falou, quem era ele antes do Palmeiras? É igual você falou, quero ver ele pós-Palmeiras. Pra onde será que ele veio? Pra onde o Milan veio procurar ele? Não veio. O Chelsea veio procurar ele? Não veio. É, acho que nenhum time europeu vai, 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 vai. E esse tipo de comportamento, como disse o Gabriel, vão, vão estar ali no currículo dele? Óbvio que vai estar. Óbvio que os caras vão avaliar. Ih, esse cara aí é meio translocado, hein? É, mas também vai ter outros países que eu não sei se ele vai botar essas asinhas tão de fora assim também, viu? Ah, é o truco. De fora do Brasil, de jeito nenhum. Não é? Duvido. Tem lugares que ele vai falar só pra mim isso aqui, meu. Você acha que ele vai ter uma postura assim, treinando o Brighton, assim, na Inglaterra? Perfeito. Entendeu? Em um mês ele é escorraçado. Vai criticar o calendário da Premier League, a organização. Não, o Guardiola faz isso, mas o Guardiola pode fazer isso. O Klopp fazia isso, mas depois de muita caminhada, etc. E outra, gente. Se você, cada vez mais, quando você olha pro futebol europeu, assim, os caras estão buscando, e aí entra naquela seara complexa de que você pode jogar de qualquer jeito, todo jeito, o que importa é você vencer, etc. Mas cada vez mais o que eu tenho visto é que os clubes europeus grandes estão buscando técnicos capazes de jogar mais. Técnicos com mais repertório do ponto de vista ofensivo. Técnicos que tem, que arriscam mais, não estou dizendo o nível Diniz, que aí é outra coisa. Aí já pode. O que o Diniz faz é uma coisa que não existe no mundo inteiro. O próprio Guardiola falou sobre isso. Recreio. É. Agora, se você olhar, cara, o Liverpool foi buscar... Com o Danap, sabe? O Liverpool foi buscar um técnico com essas características depois do Klopp. você olha, por exemplo, o Brighton, que tem uma característica de buscar técnicos e aí vai lá e está jogando como está no início dessa temporada. Você vê uma característica dos times querendo ser mais protagonistas. Você não vê tantos técnicos antigamente tão pragmáticos como era o Simeone, por exemplo, e uma escola meio Maurício Pochettino sendo moda nesse momento. Pelo contrário. Então, eu acho que também a falta de convites com relação a oportunidades europeias para o Abel vem desse lugar porque os caras estão ligados. Esse zagueiro do Palmeiras jogou meia dúzia de jogos, o cara já suspirou o Real Madrid. Você não precisa... Os caras estão ligados num nível muito brutal do que está acontecendo. É capaz do Voivoda receber uma proposta melhor do que o Abel. Que eu acho que para nível europeu também tem uma característica que não sei se casa muito. O Voivoda, para mim, é o melhor técnico de transição da América Latina. Ninguém contra-ataca melhor que o Voivoda, para mim, na América do Sul. Só que ele não é... Ontem o Corinthians deu a bola para o Fortaleza e o Fortaleza se perdeu no jogo. O Corinthians foi melhor no jogo. A gente vai falar de Corinthians. Então, assim, não é um técnico. É porque aqui no Brasil que eu falei, quem tem um olho é rei em terra de cego. É terra de cego. Então a gente fica mamando no Voivoda. Tem que mamar mesmo porque o cara está pegando o Fortaleza com uma folha, assim, que não dá nem para comparar com a dos concorrentes e está fazendo um baita de um trabalho para a realidade que ele está aqui. Mas quando você começa a tratar o futebol no seu mais altíssimo nível, você vê que existem. O nível... O sarrafo sobe demais. É tipo você lutar a vida inteira no Bellator e ser campeão, ganhar cinturão. Aí você vai para o UFC, pega o décimo colocado do ranking e toma um cacete, velho. Porque é outro nível. É outra liga. É outra liga.